Eu me chamo Gustavo, eu sou artista do povo Apixiana, de Roraima, e estou aqui nesse cruzamento, aqui no sul, na região sul, no Paraná, estamos aqui no Museu Paranaense, a convite para olhar essa história da erva mate. Então me vejo no cruzamento, nesse lugar, trazendo essa presença e tentando olhar um pouco essas vozes que vêm aqui de dentro do próprio museu e trazendo uma resposta. Então a gente atravessa um tempo de recontar, de recantar, de reencantar, de acordar, abrir os olhos, os olhos da planta, olhar essa história da região sul e retrabalhar essa ideia que é o quê? Que a erva mate é indígena e ela é nativa, ela é uma planta daqui onde os povos nativos têm uma intimidade milenar e estamos aqui para também escutar e aprender com a própria planta. Eu acredito que esse espaço que temos aqui de território dentro do museu, ele abre um campo de diálogo, de aproximação e de convite também para que ouçamos realmente essa perspectiva da planta e a perspectiva e protagonismo dos povos indígenas. O campo da arte hoje, ele tem sido esse lugar, esse lugar de trânsito, de deslocamento, de atualização, não só de histórias, mas como são identidade e memória. Eu acredito que a gente precisa atualizar a memória da planta da erva mate. Precisamos recontar, recantar, recontar quantos pés de mate foram enviados, exportados, né, sem a sua, o respeito, sem a história de fato nativa, assim. E recontar, recontar quantos pés de araucária continuam, né, nessa jornada, atravessando o Atlântico, por exemplo. Porque essa é uma história presente, ela não é uma história de outro tempo, ela é de outro tempo e continua, né. A nossa história também, né, e é por isso a gente fala que o mate, ele é uma testemunha dessa paisagem, né. Ele possui essa, essa memória e as instituições também possuem essa memória, né. O museu também possui essa memória, mas são olhares diferentes, eu acredito. Então, estamos aqui num encontro para ouvir, né, e eu acredito que não só essa ideia de recontar os pés ou recantar os pés, mas essa caminhada é uma caminhada que realmente precisamos estar atentos ao momento presente, né, o momento presente dos povos indígenas nessa região sul, né, estar atento com o presente dessa paisagem, não só a Amazônia, mas aqui a floresta atlântica, os mares, os rios, né, as nascentes que vêm aqui da serra e alimentam também o povo aqui de Curitiba, da cidade. Então, precisamos estar atentos como a gente vem ainda atravessando essa transformação de paisagem, né. E as plantas, realmente, elas são as testemunhas e estão aí para nos ensinar, né. Basta a gente também se abrir e trazer um mínimo de respeito, assim, com essa presença nativa, né. Eu acredito que os povos originários aqui, eles têm muito a oferecer, não só de história, mas de conhecimento e ciência. Por isso, quando a gente fala sobre tomar mate, é sobre também tomar ciência, tomar ciência dessas histórias, tomar ciência, né, de como essa planta, ela foi não só colonizada e apropriada, mas ela possui aí a sua memória que persiste e continua, né, a trazer força para os corpos, né, continua a trazer a cura, a alegria, né. Quando a gente ouve os nossos parentes guarani daqui, no Paraná, a gente entende isso, né, que a raiz da erva mate é uma raiz muito profunda. Então, é primeiro, é preciso primeiro enraizar-se de um modo profundo para aí sim as suas plantas crescerem, né. E eu acredito que num campo simbólico é isso também, né. Se conectar a essas raízes para ter um diálogo, um diálogo com, né, as folhas sagradas, né, não somente as folhas da contabilidade. Eu acredito que tem muitas histórias daqui que elas estão ainda nesse lugar, né, incontábil, né, o não contado, não contabilizado. Eu acredito que a minha travessia aqui dentro desse espaço tem muito a ver com olhar essa recontagem, que é simples, que é simples, né, que é sobre isso, sobre ser, sobre como a planta, a erva mate, ela é indígena. Então, é necessário esse respeito, eu acredito, né, essa exposição aqui, que é a história oculta, né, esse eu floresta, esse eu memória, como que conseguimos transformar também nesse nós floresta, né, reconhecer esse organismo vivo, reconhecer os sujeitos, né, também que cuidam e também cuidam dessa memória, né, essa memória milenar e tem esse respeito também, né. Quando a gente olha as imagens produzidas ao longo da história, seja a história da arte ou a história do mate, ou dos caminhos do mate, a gente consegue ver imagens, sim, né, nesta exposição, imagens da ciência, né, quando renomeiam plantas que têm os seus nomes sagrados e trazem novos nomes, novas referências, novas formas de categoria, categoria, que para os povos indígenas é diferente, não, é um outro olhar, é uma outra palavra e essas palavras nos levam a outros lugares também, outros lugares de relação e respeito mesmo. Então, imagens como essa aqui, então, que a gente estava falando há pouco, que é uma presença indígena no museu, mas quando a gente vai olhar os detalhes, né, uma fotopintura, mas onde estão os nomes, né, os nomes dos sujeitos, onde está o nome que seja do autor também, mas olhar como essa pintura, ela foi pensada, assim, né, esses corpos de frente e de lado, né, como se fosse uma objetificação dos corpos também, né, onde o corpo não está ali à vontade, né, ele não está como numa roda de mate pela manhã na aldeia, né. Ele está ali numa passagem que é um lugar de desconforto, onde o corpo está pousando de frente e de lado, como se tipificassem, né, as figuras indígenas, assim. E a história, né, seja a história da arte ou do jornalismo, ou da fotografia feita por não indígenas, se reforçou muito desses estereótipos, né, por isso que eu acredito que é importante estarmos aqui trazendo uma presença indígena no museu, o diálogo, ampliando esses diálogos, né, entre povos, entre rodas de mate, para falar isso, né, que é indígena a erva mate, sim, e temos muito a aprender com essa planta e os povos aqui na região sul. Exigências da mata, exigências da mata, exigências da mata, são muitas as exigências da mata. Bom, sobre o trabalho apresentado aqui no Museu Paranaense para essa exposição, então trouxe, né, essa proposta de um sopro, um sopro que é o próprio vento, né, o sopro de 500 pés de mate, né, carimbar essa repetição, né, então produzir um carimbo, que é o pé de mate, e é uma resposta própria à figura, essa figura aqui, que é a representação botânica, científica, transformar essa figura, atualizar essa figura, trazer o pé de mate, né, para dentro dessa imagem, e essa ideia de repetição, então, né, é trabalhar a partir dos cadernos contábeis, né, cadernos de contabilidade que foram descartados, e trabalhar essa memória da repetição, do pé de mate, e eram, né, são 500 páginas, então essa repetição de 500 pés de mate, né, como se fosse essa memória que vai se propagando, e se repetindo, e se reencontrando nas rodas de mate, né. Então, o projeto mesmo foi, né, fazer essa ação, esse exercício de carimbar aqui no museu mesmo, nessa paisagem do museu, e aí deslocar essa paisagem também, né, então fomos até a Serra do Mar, e fomos até o litoral aqui do Paraná, então foram três paisagens em diálogo, como se fosse um desses caminhos do mate, atravessando várias dessas arquiteturas do mate. E o primeiro caderno, então, é esse sopro, né, 500 pés de mate, e o segundo caderno é o caderno da onça, onde traz uma repetição da caminhada, né, então são sete carimbos, né, cada um com um pedaço de uma caminhada, e quando eles são colocados em sequência, a gente consegue ver os pés caminhando, né, nessa paisagem, que é a paisagem milenar do mate. Então, quando a gente junta esses cadernos, a gente consegue iniciar um diálogo sobre como recontar, né, recantar, recontabilizar esses pés de mate, reencantar, e é isso, no vídeo vem essas imagens em sequência, assim, pra gente ver um pouco, pelo menos num fragmento, assim, como que essas imagens estão ali se repetindo, né, nesse tempo que é um tempo muito longo. E é um pouco disso, esse exercício de estar ali, né, ao vento, escutando, né, o vento, essa dificuldade de estar ali trabalhando as folhas, né, que o vento mesmo quer dar conta de atravessar pra próxima página e estar ali também dialogando um pouco com esse tempo ali de pegar e fazer um carimbo por página e essa repetição mesmo. Então, é um pouco sobre isso e muito sobre um convite, né, um convite para as rodas de mate, um convite para escutar a erva mate, um convite para escutar os povos nativos aqui do sul, da região sul e os caminhos sagrados da mate, né, que a gente sabe quais são, é isso, né, os caminhos tradicionais da mate, a indígena, a erva mate. E é pra realmente essa energia circular e é só isso mesmo. É só isso mesmo. É só isso mesmo.